Benfiquistas, trago essa informação para vocês, e que teve reviravolta de última hora em relação ao jogador Oliver Torres, em GFC Porto, o Benfica manifestou o interesse em contratar o jogador a pedido de Roger Smith, e agora tudo mudou, vamos ver nesse vídeo o que aconteceu. Mais peço a você Benfiquista, se caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e seja o primeiro Benfiquista a receber as notícias do nosso Benfica, também deixa seu like e seu comentário no vídeo. O médio centro Oliver Torres, em GFC Porto e atualmente no Sevilha, foi colocado pelos espanhóis da cadena ser na lista de compras que Roger Smith apresentou à SAD do Benfica para 2023-2024. Porém, Oliver Torres, que tem 29 anos e contrato por mais uma temporada com os sevilhanos, não interessa aos encarnados, estando fora das contas da águia para a temporada vindoura. Oliver, internacional sub-21 por Espanha, jogou nos Dragões entre 2014 e 2019, saindo depois para os andaluzes por 11 milhões de euros. Qual a sua opinião? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante sobre as últimas notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais!